Olá pessoal, tudo bem? Esta semana não tem dado para fazer muitas lives, mas vai haver uma live especial quinta-feira, como podem ver, é em Picasso, episódio 36, vamos estar a falar sobre o que é que vamos jogar na próxima liga, sobre os builds, sobre toda a informação que saiu recentemente, portanto quinta-feira já vamos ter acesso a toda a informação, todos nós já vamos poder ler com calma toda a informação, e portanto quinta-feira é o dia ideal, antes da liga começar, de nós tirarmos as nossas conclusões. Então quinta-feira, por volta das 20 horas do Brasil, 23 de Portugal, eu e os streamers do costume, os culpados de sempre, vamos estar aí batendo um papo, tentando esclarecer algumas dúvidas, tentando dar algumas ideias do que é que serão builds para começar, de estratégias para começar, portanto apareça, vai ser um papo animado, como são em todas as ligas, eu espero que possam, eu vou tentar se todos os streamers tiverem antes das 20 horas começar mais cedo, portanto se vocês puderem aparecem pelo canal da Twitch ou pelo Youtube um bocadinho mais cedo, que se conseguirmos ter toda a gente mais cedo, vamos começar mais cedo, que é para termos mais tempo para bater o papo, ok? Pessoal, grande abraço e até quinta-feira! Pessoal, grande abraço e até a próxima!